o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui no gta rp de zumbi na cidade zumbi aqui do gta zumbi do paulinho louco rapaziada estamos começando mais um vídeo daquele jeito e pelo jeito a gente vai fazer algum lugar aqui acho que é o zumbi do neto com o parceiro aqui não procura que se mentos tivesse essa mesa de crédito como é de zumbi do que nós vamos é vovô levando a gente lá no qg lá que que tem lá no zumbi do é de ter uma tem um monte de caixa de munição um monte um monte de caixa de munição um monte de caixa médica é um zele caído lá é um bagulho diferente zumbi pra caralho o louco lá deve ter que levar comida pra caralho também comida não tem putz comida não só remédio eu tenho aqui quer que eu te dou uma comida é vinhedo é um caminho errado da porra ele era né alguém quer dar uma comida no zé periquita porque ele tá sem comida sai fora tá maluco maluco aí a onça aí qualquer rádio essa aqui você tá aí eu saí oito quatro assim mano a curva dele é muito boa ele só não corre muito por enquanto você tá indo pegar o mago aqui rapidão eu achei ele é uma água aqui rapaziada já volto é feio mesmo isso aqui é quantos quilos voo nem sei olha aí caralho quantos quilos é o carro que você pegou no passe o clima é bonito pelo menos eu achei maneiro ele falou que é feio uma cara parei sabe aquele carro grandão aquele monstro que você tava ontem qual carro que você pegou no passe e se for o monstro é o hype cuzão não é tipo o monstro só que mais baixinho rodona o mano vê que carro você pegou no hype aí porque eu tô puto nata me deu aquela caminhonete do do meu o meu o meu é uma caminhonete só que ela não é aquela ela é diferente tá ligado é eu tenho certeza que é um carro diferente lá para me dar a caminhonete não ela ela é tá aqui no que você tá onde eu tô aqui no bs eu tô chegando no bg com um monstro tá ligado um bagulho de metal verde com um laranja e preta que esse que eu tô chegando no bg aqui o zé periquita tá com fome tem que ter alguém para dar comida ela tá uma comida nele tá maluco mandou um carro do do buster falou não é esse carro aí que vem eu acho que o th dá uma comida no zé periquita sai fora maluco o zumbi é cara tem caixa aqui tá transmitindo toma aqui zé periquita a máscara cuidadosa agora é usa agora é é o negócio não vai esquecer que vão chegar lá é só uma você me deu duas como que não te mandei te mandei duas eu acho que só uma só acho que foi só uma pô quando usa ela soma no inventário positivo então você me deu duas então manda aí para aí eu te mandei não mandou então manda aí aqui agora eu não sei se eu tô usando não calma aí eu vou não tu tá usando tá usando tá aparecendo aqui já tô com ele aqui trocar de roupa aqui rapidinho o prínio já tá equipado já subiu agora subiu tá numero e na rapidão e vê beleza beleza o loco Foi um Thor na torre na dor aqui no chão cadê que aqui aqui Opa, fechou Ó as baraquinhas Ó o nosso QG, rapaziada Uns bagulho quebrado Ô, louco, que doideira, hein Se liga Doideira, né É grande, hein QG é grande Acho que daqui os caras vão lá pro Zancur Deixa eu ver aqui pra dentro como que é Um fechado aqui, não entra Opa, cadê tem zumbi? Fechou Fechou ali em cima Essas portas aqui não dá de entrar, pelo jeito Fechado Isso, ele tá por aqui só Eita, pô Matando sei quem Fechado aqui E aí, bora lá? Meu, o Duque tá aqui Tô aqui no velho Rapaziada, a máscara acabou Faz só ele Máscara aqui, pega alguém aqui, eu tô de mato E não, a gente buscar Vai de pólio, você põe Vai em tu, Zé, e depois já vai direto lá Eu não tenho máscara, mano A máscara eu dei pro Zé Piqueta e pro... Por aí, pra Zé mais, esperar o Vitor acordar Pistola, irmão Boa É, o QG tá massa Doideira Comida é bom Água é muito bom Não sei o que que tá metendo bala toda hora aí, hein Será que a gente consegue subir da ponta daquela casa, hein Opa Mas e agora Vai ter que ser por aqui, ó Por aqui eu acho que é mais fácil Ó, tamo subindo Que é isso, hein Cadê? E agora? Aqui não sobe mais Puta Tô louco, gulinho Pode falar, mas a lista do GTA é bonita, hein Que nós tá no meio de uma plantação, se liga Ó o zumbi Faleceu Tinha que dar problema aquele ali, ó Queria subir naquele aqui de cima, mas não consigo Pô, já vai nesse carro branco? Ué, já tem gente aí? Ai, caraca É os caras aqui Acabou, não tem mais outro não Isso é legal, cara Vou falar uma coisa Eu tô ficando com o carro na frente do esconderijo Sem as portas Eu entro no esconderijo E aí, o Clebinho Vamos levar o Zé Periquita pra conhecer o Zancudo Vou pegar o L Vai lá, vai lá Vou ficar aqui, eu tô cansado Vai ficar com a firma É Periquita Bora, bora E esse aqui? Espera aí, ele vai ficar aí com ele? Vai lá com ele, então Vai lá, vai lá com ele Ele vai pegar o L Ah, eu quero ir de helicóptero, então Cadê? Vai pegar o helicóptero não Onde ele foi pegar o helicóptero? Ele foi pegar Porque a gente não tem garagem de L aqui, não Porque nós é pobres A gente não comprou Ih, last call Aê, vambora Espera aí os caras pegar o helicóptero lá, né, rapaziada? Caraca, subi com a bike lá em cima Quase Cheguei aqui, garoto Cadê o helicóptero? Turro de boneco, os caras estão indo pra lá, né? Que cara? Que nem Espera o helicóptero pra chegar, né? De duro Olha, cara, a garagem da bruxa está lotada Os caras estão indo lá, faltam isso Estão querendo ir, os caras de roxo ali pro Zancudo Mas a garagem da bruxa é lugar onde É o QG dos roxos É isso, hein? Estão deixando ela na garagem? Vem, garuda É como se fosse, né? O QG deles é outra coisa lá, mas é como se fosse Garuda, caralho A gente tem vários drags aqui, rapaziada Que é grande Acho que só que é que estão conseguindo eles Oxi, que ele é doido, hein? Cadê o helicóptero? Olha o outro já batendo os zumbis ali Vou botar os zumbis por enquanto Deixa eu ver Levinho, eu te matei aqui, cuzão Nossa, ingratadão você, hein? Se botar fogo aí, viram você, sabia? É, porque o branco é tu, né? Repento sou eu, né? Rapaziada É Os caras da tribo estão tudo indo para o Zancudo Eles estão no comboio, tá? Ui, que delícia Que maravilha Eu vou acordar o Victor Falar para ele fabricar as máscara para geral ir Vai dar tretas pelo jeito Mas tem material? Positivo Eu coloquei lá no baú hoje, mas sim E eu tenho material aqui também Vou botar lá no baú Eu estou com o material na mão aqui Que eu estava catando Desde lá do OBS Quando não estiver fazendo nada, rapaziada Fica só catando os lixeirinhos ali Que sempre vai vir material E dá para a gente ficar fazendo máscara Plástico, tecido Tempero Tempero também é bom Luteado ao redor Depois conversa um pouquinho Depois vai lá Vai conversando em espécie Chama a pessoa para lutear Que aí a gente faz máscara para todo mundo Nude, zumbi Luvas É Já volto Eu vou chamar o Porra da porta Já volto Não, covo Vamos só quem está acordado mesmo Fica fazendo bagulho não Chamando ninguém não, cuzão Para quem está acordado Acabou Isso aí Quem não estiver acordado Que foda Vai rapaziada Vamos fazer o seguinte Para esse vídeo aqui Não ficar muito grande Vou finalizar esse vídeo por aqui Eu ia guardar Eu ia guardar o pé de futeu Que eu ganhei do Natan no baú Mas eu esqueci Só mostrando o nosso QG mesmo Fechou? Fechou? Fechou o QG dos piratas Coloca num carro Ué Tu me é bom fazer Bambi aqui em cima Cê tem Guarda esse machado Fala aí Bandagem aí Tem Tem bastante? Eu ia te dar mais Tenho duas Tá precisando do que? Não precisava de nada Tá levando água e comida? Ahn... Duas águas e quatro comidas Pega remédio e comida aí No baú por favor Remédio eu tenho Remédio eu tenho Olha aqui Peraí Cheguei Olha o helicóptero aí rapaziada Seriaga Vamos dar um rolezinho de helicóptero Mas vamos fazer o seguinte rapaziada Para esse vídeo aqui Não ficar muito grande Ele tá acordado Vou finalizar esse vídeo por aqui Senão ficou um vídeo muito Muito grande Nada bem Então vai ser só esse vídeo aqui Mesmo mostrando o nosso QG Todo material que eu tinha Eu coloquei lá no baú Enquanto o vídeo fabrica as máscaras Eu vou subir lá no foguete Pra vocês aí deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar pra aquele amigo Que sempre curte Se tiver um vídeozinho de TRP Rapaziada Não fechou? Vamos ver aí Pra outros gurivai aqui Que eu vou com eles Acho que eles vão ali no observar Vai demorar uns 20, 15 minutinhos Pra fabricar as máscaras Enquanto eles eu vou ficar lá Não demora isso tudo não Eu vou lá dar um role E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma